O que era de fato Disse-te que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber que dizia Eu em ti naquela hora Disse-te que não sabia Mas vou te contar agora Alves vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Amoraria Cantorfia Choram guitarras Amor se unha Cinza se unha Com dolor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é vado Se queres ser Minha senhora Quintas-me sempre ao teu lado Não me vales só de amor Fala-me também de fato O fato é meu castigo O fato é tudo o que eu vivo Mas o que eu não te sei dizer Alves vencidas Amor e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é vado Tudo isto é vado Amor se unha Do sinza se unha Do sinza se unha Do dor e pecado Tudo isto existe Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é vado Obrigado.